Fala aí pessoal, como é que vocês estão, beleza? Eu vou fazer um unboxing agora, como vocês já viram aí na descrição, do iPad Mini 4. Esse iPad aqui eu comprei pra minha irmã, pra Letícia, que ela tava querendo ler uns livros de medicina, essas coisas assim. Porque por mim mesmo eu não compraria um iPad Mini. Pra mim quem tem um iPhone já basta, não precisa de iPad Mini. Mas por outro lado eu meio que acredito que seja bom pra ler livro ou pra, sei lá, ver o Netflix da vida assim, num local que não tenha uma TV. Antes de me perguntarem sobre o valor, o preço do iPad Mini, eu coloquei um checkbox no meu unboxing do iPhone 6S. Que os valores dos produtos da Apple são sempre tabelados, dependendo do país onde você vai comprar. Por exemplo, se você vai comprar aqui no Brasil, você vai no site da Apple no Brasil. Se você comprar nos Estados Unidos, você vai no site da Apple nos Estados Unidos. Que assim sucessivamente. Mas é sempre isso, não tem pra onde correr. Você sempre só vai conseguir comprar os produtos da Apple com os valores que estão lá no site da Apple. Então, bora aqui pro unboxing agora. Chega aqui. Entendeu? Tu grava bem aqui, ó. Tá? Olha aí, pessoal. Lembra que eu disse, né? Da vez do unboxing do iPhone 6S. Tem todo aquele... Aquele jeito certinho pra fazer o... Unboxing. Então, vamos lá. Agora aqui em casa. Estamos com o equipamento certinho pra fazer o unboxing maneiro pra vocês. Ó, filma aqui. Esse aqui é o iPad mini 4 com Wi-Fi, mas celular. E a gente até tá com um chip ali já pra colocar. De 64GB. Não sei nem se eu falei. Mas, vamos ver. Eu costumo deixar esse plástico aqui de cima sempre na caixa. Já tem gente que não gosta. Porra, eu nunca vi tanta dificuldade pra abrir uma caixa. Pronto. Lá vai, hein? Aí, garoto. Uma coisa que eu não falei no vídeo do iPhone 6S é como as embalagens são bem embaladas dos produtos da época. Ó, no caso aqui, ó. Já vou até puxar aqui a lapinha que tem. Colocar aqui do lado. Vamos ver o que que tem aqui no... Que tem aquele acessório pra abrir e colocar o chip. A gente tem uns mini manual aqui. O adesivo também, que eu nunca uso. Cabo lighting. Que a gente nunca consegue dobrar desse jeito. Não sei porquê. Aí, aqui. Tomada. Tomada não. Aqui é o adaptador da tomada. Pra carregar o iPad. Só isso. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô usando esse lapela aqui. Pra ver se melhora o áudio. E... Com isso, melhorar a qualidade do... Do vídeo pra vocês também, né? Agora, vamos abrir... O iPad em si. Relembrando o som do capitalismo, segundo o André Piri. Quem não conhece o André Piri, tem lá no meu canal as recomendações do lado direito. Aí vocês dão uma passada no canal dele, que é muito show. Olha aí, ó. Aí, ó. Eu tava lendo aqui no site da Apple a comparação com o iPad Mini 2. E... A diferença que eu vi, assim, mais relevante é o quê? A tela que agora tem um revestimento anti-reflexo. Deixa eu ver aqui mais. O chip que mudou agora é o A8. Agora, a câmera também tem a possibilidade de vocês filmarem em câmera lenta. Em 720p a 120fps. O Bluetooth agora, que era 4.0, virou 4.2. É isso aí. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou colocar aqui embaixo o site que tem a comparação todinha de todos os iPads. Mas... Acho que é isso. Tem mais alguma coisa, será? Tá filmando isso? Pronto. Como vocês viram aqui na câmera do Rafael, tá funcionando tudo tranquilo. Vou configurar aqui pra Letícia. Depois ela vai usá-la, ó. Pessoal, se vocês gostaram do unboxing, lembrem de dar aquele like. Que é aqui ou aqui, eu não sei porque a tela tá virada. Me sigam nas redes sociais também. Que vai tá aqui e aqui no Instagram e no Facebook. E acompanhem os próximos vídeos, beleza? Compartilhem com seus amigos também. Compartilhem com o máximo de pessoas que der pra fortalecer o canal. Então, até a próxima. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto